Grom-Dipo! Corrida de carruagens, pinta de vermelho, mais espinho, bota umas rodonas grandes, mete umas bombas nas costas, armadura mais 10 para unidades de carruagem e carroça de alavancas, velocidade mais de 12% e vigor perfeito para essas unidades aí. A bruxa pode colocar... Aspectos do Terrio Cavaleiro. Esse cara aqui, eu falei que ia deixar ele aqui para cuidar de Stirland, né? Mas com o exército que a gente está, a gente pode dar uma pilhada lá na região deles. Acho que por aqui é mais tranquilo de lá. Mais vigor perfeito aí para a galera. Daria para melhorar aqui, mas não precisa. Deixei mais jogo melhorar aqui. Aqui eu liberaria as carruagens melhores. Ou eu posso construir um negócio para ele pegar mais trolls. Ou... não, fazer um marco, né? Pedreira dos Trolls de Pedra. Essa pedreira foi formada só por causa da Pestite Voraz da população local de Trolls de Pedra. Será que existe mesmo algum sentido nessa história de comer pedras, afinal de contas? Mais 300 de renda, 40 de crescimento, mais 2 por nível de recruta de unidades de Trolls. E vai desbloquear o recrutamento deles aí. E aí eu gastei o dinheiro. Se não, vamos lá! A gente vai para o Sérgio da Bretonica e declara guerra na gente agora. Aqui ninguém vai atacar a gente, com certeza. Ninguém seria louco. Nordeste nunca tem água aqui é foda, imagina Eu não consigo nem imaginar, mas deve ser a pior coisa do mundo Ficar sem energia é tipo fichinha Ficar perto de ficar sem água Até no Fantasy tem a ideia de pintar de vermelho para ir mais rápido Eu não sabia se ia de outro lugar? Ok, não vai dar tempo de terminar de construir a guarnição ali Mas a gente vai voltar para pegar as territórias que a gente perdeu, não tem problema Quem podia aproveitar essa chance agora é Marimburgo Se eles estiverem em guerra ainda E aí E aí Então beleza meus Os caros bretonianos Não sei se estão em guerra ainda Não, fizeram paz Eu sei que voltaram ali e chutaram umas bundas bretonianas O Tibete não tem ninguém Eles estão sem exército na real Vou pelar com prazer esse lugar Não tenho cuidado Mas em qualquer lugar Os caros bretonianos E atendem a 별 E não Olha só Não está acontecendo Não está acontecendo Não dá tempo de construir nela Quero colocar mais Ou quiser O poder do chão O Luen está completamente bêbado Olha o exército dele Caralho, o cara tem todos os arqueiros do jogo Esse aqui está mais condizente O maior do Luen, que é o rei da Bretonha Olha Incrível Nova meta da Bretonha Só arqueiros camponeses O famoso Doom Stack O Grom quer essas árvores pisadas Tá falando com os elfos? É passar o carro ali eu não vou Porque tem oito unidades na guarnição Mas se eles atacam uma cidade que tem guarnição Dá pra defender Demorando muito esse ataque aí já Se você atacar só com o arqueiro Ele vai perder O Luen mata todo mundo sozinho Esse aí vai tentar pegar a cara que Ziflin Provavelmente Devastar a parte perto do vampiro Mas eu vou devastar Eu não vou pegar não Eu vou pilhar na verdade Eu vou nem devastar Porque devastar vai tirar meu movimento Coisa importante Que eu sempre quis colocar Ninguém quer ver o que seus heróis estão fazendo Nem os seus Nem os seus Pronto Assim a gente não fica olhando 50 minutos de herói E passeando pra lá e pra cá Alvoroço do caos Nuvens negras se aglomeram ao norte A rumor de que as tribos bárbaras Que vivem na sombra do caos Formaram uma trégua em suas batalhas Pela atenção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As ordens se fortalecem Sugando no caos Parece uma questão de tempo Até que a represa se rompa E a maré da ruína Sole e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Remando suas forças Aqueça os músculos para a guerra Erga altas muralhas E convoque guerreiros para sua bandeira Depois molde os coadureiros da batalha Assim quando chegar o momento Da tempestade Talvez você sobreviva Sem problema Bom Eles estão tentando vir aqui Mas eu não alcanço ali neste momento O que eu posso fazer é Vir pra cá com o Grom Que assim ele vai ter que dar a volta aqui Ou usar em marcha Para conseguir passar o rio Tá, vamos pilhar esse daqui Pô, 10 mil de pilhagem de graça Um novo ingrediente Urchbed Daria 11 mil de pilhagem Mas eu não tenho agressão em cerco Com ninguém aqui Mesmo que tenha troll aqui Não conta para agressão em cerco Então é só isso O estilo de Quero abraço Só vim ticheu o saco mesmo Pode buffar aqui os goblins Mesma coisa do Grom Que o exército vai ser focado em goblins Castelo Bastone Poderia melhorar você Com o dinheiro Vai sobrar dinheiro Na verdade Melhor esse daqui Aqui Pode construir esse daqui Melhor o Poço da Pela Negra Que é mais importante Porque aqui é uma região Desagradável O Poço da Pela Negra É adequado Pelo menos Melhor de manter Próximo turno Eu te draft em guarnição Aqui Para a nossa bruxa do rio Coloco evasão Liberar aí O sol púrpura logo Então qual ingrediente Que eu peguei? Acho que foi peixe Peixe dourado Eu ainda não sei Qual que é a carne molenga Que a cidadã quer aqui Inclusive eu estou sem Nenhum emprato ativo Qual que será Que é a carne molenga Carne de teu é molenga? Porque normalmente Ela pede De ingredientes Que você tem Então Eu imagino que Só pode ser Carne de troll Carne de javali Não é Pata de lagarto Não é Carne de leão Eu vou achar Que é essa aqui É isso aí Proteção fantasmagórica Para ídolo renegado Renda gerada Por todas as construções Aumentada Mais obediência Mais reposição Para os goblins Regeneração Para goblins Vamos ver Vai que é esse aqui Tem duas caras aqui Mistureba do Grom Ih, falta sucata Então, próximo turno Pordelou daqui a pouco Também vai ter que Laga na gente Mas Primeiro vamos ter que Passar o carrinho Aqui na Facção principal Minha mão Quem é o Boss? Quem é o Exército? Esse exército Que provavelmente Vão passar por aqui Para atacar a Bretonha Boa noite De nada Vampiros Cerco demorado da porra Finalmente Só não libera A Shufroy Por favor Pilhou Caraca Achei que os caras Queriam recuperar o castelo Os caras pilhou O castelo E eu que sou o Orc Depois Bom, aqueles ali Debaixo Que atacaram Bastone Eu acho que Dá para segurar Tem guarnição Não é o Orc Grandão ainda Mas A gente bate Na infantaria Bretoniana Ué Como é que Vocês perdeu A cidade Pacto de inagressão Cara Eu vou aceitar Por enquanto Porque eu estou Brigando com a Bretona Inteira Então Vou evitar As coisas mortas Por enquanto Tá me pagando Também Então Dá para vir Para cá A gente ataca Ele aqui Eles vão correr E marcha E marcha Para cá Um cara Que zifling Seria bom Melhorar você Aí na Na guarnição Fazer isso Vai Que você com certeza É um alface Para eles Marienburgo A gente vai atacar A gente Antes de A gente terminar A guerra Com a Breton E aí vai ser Um problema Gabal Orboss Inclusive Tem um espaço No exército Negrão É a carruagem Do GVT Nomada Beleza Que ordem Desse bagulho De não poder Ouvir música E entra Na fila Meu querido As unicas pessoas Que estão felizes Com isso É as gravadoras Ué Ih Olha lá O cara falou Que vai peitar O Gron Então Nossa Mas vocês Se mataram Muito bonito Agora Parabéns Caraca Top 10 Suicídios Bretonianos Registrados Na história Realmente Foda Você pode mandar No discord Também Eu vejo Depois Tudo que está No memes Eu vejo Ok Ok Então vamos lá Os bretonianos aqui falaram assim Ok foda-se Eu quero me matar Cansei da vida Então Então Pode controlar esse aqui E vamos chutar lá o exército do Luen Da Bianca e da Verna Seria uma pena se meus goblins tivessem bônus contra grandes Ok Como eu estava imaginando Um dos reforços vai aparecer atrás da gente E o outro na lateral Os dois tem unidade Então vamos pegar esse aqui primeiro Embora o outro exército só tenha Só tenha arqueiro É bom chutar esse aqui primeiro Porque o do Luen ele está em marcha Então se a gente bater nele depois Todos os arqueiros vão sumir de qualquer forma Ah Ah Mas eu vou deixar aí pra convocar os ídolos Quando a gente for pra lá Ah 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 Talvez eu esteja cego... Vai matar ela! Estarei! Estarei rápido! Vamos fazer isso! Toma cogumelo fedido! Estarei! 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 É tempo de apanhar! Sem tempo! Esse aqui virou adubo. Quer dizer, adubo não, porque adubo é quando eu estou jogando de elfo, comida, nos dois sentidos a coisa, eu acho. O Grom pode ir lá copilar uns arqueiros É só escolher um alvo, gente. E cada um no arqueiro É só escolher um alvo! Por favor, pegue eles! Vamos lutar! Cuidado! Seraporte! Não é tão fácil assim só querer não, velho. Caralho! Vamos! Vem cá testar meu machado aqui. Acho que é do tamanho do seu cavalo, vem cá. Sai da frente, árvore! Sai da frente, árvore! Cadê o Louen? Eu quero o rei da Bretonha! Vamos! Fala Bretoniana! Jabba as pelas! Aba! Vá! Vá! Bram! Explode! Nós vamos descobrir! Estranho! Descubra o cavalo! Ah, é isso mesmo! Vá! 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 Já sabe o que vamos fazer com esse tatuadadão aqui depois, né velho? Colocar o famoso símbolo do Ague ali em cima, dos dos Gorky e Morky Vá nem tempo de encher o Ague! Vá eu te atfunding! Est entferado com o Ague! Eu acho que ele não enche depois que a batalha acaba, então não vai dar para soltar um grito, infelizmente. Bom, o Luen está em marcha, então não preciso prosseguir ninguém, né? Vamos ver o que vai fugir e a gente ataca o resto. Beleza, vamos... Ele precisa de reposição, vou pegar a liderança. Tá aí, virou história, o Luen... Agora sai da minha cidade, por favor. Veja a luta e a glória! Veja a luta e a glória! Veja a luta e a glória! Escudo de magia, esse escudo foi gravado com cílula de proteção, a arcana já contou com diversos donos no passado. Regicida, parece que o rei não sobreviveu dessa vez, muito bem, vida longa ao rei. Deutou o Luen e Leoncur, bônus de vestido é mais 10%, cujo recrutamento é menos 20% por unidades de cavalaria. Agressor confiante, confiança é a chave de sucesso para uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Será que eu alcance a atacar o outro cara depois? Como esse exército aqui sozinho não vai fazer nada, né velho? Então... Vamos seguir pelas cidades que eles pegaram da gente mesmo? Nós vamos ter essas boas por um dia! Oh! Yum, yum! Meu Deus! Só vou passar no carro, velho! E a Bretona acaba de perder provavelmente todos os exércitos dela. O rei Goblin! A imensidade! Hum... Glutão gigantesco é muito bom, acho que vou com isso aqui, velho! Glutão gigantesco! A circunferência de Gron é tão ridiculamente grande que fornece proteção contra as armas de seus inimigos insignificantes. Vida mais 8% e a essência física mais 8%. Aí tem mais um ponto e a gente pode colocar o passo rodo. Ataques causam efeito alvoroso que diminuiu a habilidade de luta. É bom também! Nós vai des-com-bo-ba- Des-com-bo-bar-ar eles de jeito! Essa palavra existe? Sei lá! Ok! De fato! Essa o Berserker salvou no dano ali, Rafael! Muito bom, mano! Só o PURPUR aqui! Falou, Breno! Talvez eu não suba os hoje, na real! Já que essa batela é fácil, vai ser rápido! Mas... Se você quiser dormir, vai lá, mano! Sem problema! Amanhã tem mais! Reserva os ventos de magia! Vamos colocar aqui agora... Aumentar os spoilers pós-batalha! Monteforte! Você também está vulnerável aí, então vamos melhorar você! Masi Sorcal! Que é o meu lugar principal! Seria bom melhorar a guarnição, de fato! Quatro turnos eu posso colocar a cidade de level 4, se eu guardar o dinheiro! Que é o meu lugar principal! Mas eu vou ganhar bastante dinheiro atacando ali a capital dos bretonianos! O Marienburg devia me adorar por estar atacando a bretonia! Não sei porque eu não estou ganhando relação com eles, mas enfim... Beleza, Rafael! Boa noite! Valeu pela presença, mano! Ahn... Hã... Hã... O Ubersraik... Um guarda só para vocês seria bom mas é Grunburga mais vulnerável... Posso fazer aqui uma estratégia Goblin e ficar emboscado do lado de fora, só dando a chance para esse churin adivinhar aqui, farmar os levos. O Grun resolve essa briga sozinho, não precisa dele lá não. E agora tem o suco de fazer o prato, né? Então, eu liberei mais um, vamos fazer esse aqui. E o peixinho, eu acho que esse aqui deve ser uma carne molenga, peixe molenga, mano, vamos ver. Não é. Eu nunca acerto essa receita da bruxa, mano. Carne molenga, minha filha, eu não tenho carne molenga, mano. Aqui tem a coquim voador, carnista boa, esporos e cogumelos, troços gosmentos e peixe fedido. Aqui tem a carne molenga, mano. Tem que esperar nem belas receitas para ver aí, né, mano. E ver, esse tá forte pra caralho, hein, velho. Tá pro... E ver, esse tá forte pra caralho, hein, velho. Tá pro... Se jogou em Mucilão pra fugir da gente, é uma estratégia sábia. Os Skates pirata ainda estão vivos. Silvânia declarou a guerra em Karakkadrin. A gente alcança o castelo ou não alcança? Então... Seguimos pegando todas as cidades que eles tomaram. O caso foi só essas duas. Vai chegando aí, meu querido. Rapazes do Senhor da Guerra, Goblins da Noite. Um bando de bichos mercenários furtivos e esfaqueadores para o chefe da guerra dos oito picos. Essa é a definição de uma boa guarda pessoal. Pirceguidos da Morte, Arqueiros Aranheiros dos Goblins da Floresta. Essas aberrações aracnídeas são montarias poderosas e aterradoras, que conduzem o amedrontado inimigo à morte sob oito patas. Os Arqueiros Enferrujados, Arqueiros dos Goblins da Noite. Se você acha que uma flecha já pode mutilar o suficiente, imagine esses arcos imundos cobertos com toda a pudridão e ferrugem. Espantanoso, Trolls do Rio. Um fedor pavoroso é um prenúncio da chegada dos Trolls do Rio. Seria melhor se eles jamais saíssem de seus pântanos pútridos. Tá, esses Trolls do Rio a gente pode substituir... um Arqueira. Seria muito inamada. Os Trolls do Rio são muito bons. Busque a mentira. Descubra 12 receitas do caldeirão do Grom. Grom estava ficando impaciente. Na época em que ele estava inteiro, Dente Preto havia levado até o Machado Quebrado a conquistar inúmeras vitórias. Mas agora parecia que tudo que ele queria que Grom fizesse era comer. O obeso Rei dos Goblins não costumava ter problemas com isso, exceto pelo fato de que passar o dia comenda não era diferente dos seus outros dias. Ele não conseguia ver como isso levaria até os portões de Thor e Vireze. Niblet apareceu para lhe dizer que a cabeça do Xamã estava fazendo coisas estranhas, girando em seu jarro com os olhos vidrados. O Dente Preto estava em um dos seus transes, o tipo de evento que geralmente levava a uma profecia. Quando a cabeça finalmente parou de girar, ela se voltou para Grom com seu conhecido olhar maligno. O Xamã disse que embora a navegação fosse muito mais fácil de ser realizada dessa vez, cruzar o território de Ultuan e entrar na cidade não seria. Ele viu que o protetor da cabeça pontuda havia usado todos os métodos possíveis para reforçar as defesas do reino. A espessura das muralhas da cidade havia sido aumentada. Peraí que eu bebi muita água. E a névoa que a encobria estava mais letal que nunca. Para a sorte dos Peles Verdes, Dente Preto canalizou o poder que havia drenado das Via Pedras destruídas, descobrindo as limitações precisas do poder da névoa. Cada vez que Grom se banqueteava, sua cintura, força e perícia militar cresciam. No fim, ele chegaria a ponto em que conseguiria penetrar as trevas. Portanto, para chegar aos portões de Thor e Vireze, Grom só precisa continuar devorando a maior quantidade de pratos diferentes que conseguir. Profecia da Gula do Dente Preto. Desbloqueei todos os espaços de ingredientes no Caldeirão do Grom. Eu estou tentando, mas eu não acerto a receita da Bruxa. Esse aqui de coletar 6 ingredientes eu fiz. E descobri uma nova receita e um novo ingrediente. Peixe esquilo frito. Será que peixe esquilo frito é uma... Ah, mas eu não tenho o terceiro slot. O que diabo é carne molenga, mano? Eu ainda não sei. Vou pegar esse aqui agora. Extorsão escandalosa. O reino culinário não é o bastante para saciar o apetite de Grom. Chance de encontrar ele ter de magia mais 15%. Renda de corrente de pilhagem mais 15%. Renda do espólio pós combate mais 20%. Ahn... P衝ar o Gula do Grosso. Nunca. P衝ar o Gula do Grail. Muita. Pode melhorar isso daqui. Espero que o Stearnow do Morda Beide. Porque o Eastland provavelmente esta vindo para cima da gente também daqui a pouco. A Decreta pode colocar o Beide em Escrecimento. A facção do Makai tá aqui, não sei porquê, mas a facção do Makai tá aqui. Igual os My Carnage Troll, My Carnage Troll é molenga? A facção do Makai tá atacando a Bretonnia, mas... Wtf que tá acontecendo, mano? O Skarsdink perdeu a cidade pro Belegar. Vacilou o Skarsdink. Bom, se eu tentei com o Carnice da Boa e não foi, e os peixes não foi, só pode ser a primeira linha lá das aves, eu acho. É que normalmente ela sempre pede receita que você tem os ingredientes pra fazer, então eu fico meio bugado com isso. Motivo está batado, mas... Mercador é avistado, provavelmente se eu pegar... Volto com a Receita com ela, a gente vai ter mais sucesso. É habitual! Convelhe-se ela. Vamos pra capital da Bretonnia, não. Algumas coisas e garotas estão ficando com esse lugar. A partir de lá? O inferno está morrendo! Não, não! O que vai acontecer com você? Tudo bem, tudo bem! Tudo bem, tudo bem! Como é que esses Orcs ainda não passaram o carro em Marimburgo? Vamos fazer amizade com esses Orcs aqui, tem que obedecer o Goblin, chefão. Calma lá... Uns 500, 500... 500 é humilde, hein? Se tem que ir com Marimburgo mesmo, não tem problema deles manter aquela região ali. Então, vai ajudar bastante a gente. Cara que Zifling, vamos melhorar você, aumenta um pouco aqui o tesouro. Aqui no Poço da Pela Negra também põe o tesouro. Porque provavelmente eu não vou fazer recrutamento ainda na cidade de vocês. Primeiro que a gente só tem dois espaços, então é melhor focar em dinheiro. Já que vocês tem uma região agradável, é o único lugar que eu não vou tomar penalidade de... 15% de renda das construções. Na hora que a gente começasse a se espalhar pro Vortex lá, a gente vai ganhar pra precisar-se bastante dinheiro. Vai Nakai, pega a Languilha aí. Tô torcendo pra você, mano. Lua tortinha foi de base. Tô na saudade de assistir Jojo. Terminou tudo já? Até hoje tô... Enrolando pra terminar a parte 4, velho. Sabendo que não tem mais depois das 5, eu ainda tô dando uma segurada pra assistir. É divertido, velho. É um anime bem legal. Tais ganharam... Vou ter que declarar ganhar na facção do Nakai, pelo visto, né? Se eu quiser pegar a Languilha. Eu posso dizer que eu já assisti Jojo inteiro pelo Papo Otário, mas eu ainda tenho que terminar a parte 4 e a 5. Os caras devastaram o Marenburgo. Buorques. Buorques. Não teria feito melhor. Muito bom. Agora quebrou toda a economia de Marenburgo. A visita do estranho. Fora ser encapuzado, originário das nebulosas terras de Albion. Eu tenho um pedido a fazer. Sua aparência é sinistra, mas ele garante ter boas intenções. Aham. Corrupção. Com certeza. O Fora Serena não é ninguém mais, ninguém menos do que Lula Inácio. Luiz Inácio. Surra de Bolsa. Pode se encontrar de tudo numa rede de coisas mortas. De pedaços podres horríveis a combatentes inimigos ainda vivos. Um lanchinho fácil de guardar para depois. Beleza. Vamos lá, coronei. Vamos lá, coronei. Pelo menos quem precisa lutar, né? Não tem exército aqui. Enquanto eu sou do exército secundário ali, a gente fica de boa. Maravilhoso. ito. Qual a primeira vez que eu ganhei... 1ice. 1ice. Norte. 1ice. 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 A estrada aqui, ótimo. Ordem pública é uma boa. Repara o negócio da estrada. O recrutamento, eu não sei. Acho que é melhor deixar só um assessor calmo, cuidando disso. Assim eu posso economizar dinheiro e gastar outra coisa aqui. Deixa eu ver o que eu poderia deixar aqui. Tesouro. Camentar a renda aí. Não vai dar muito dinheiro, né, mas... Aqui agora vai ser, velho, o lugar, deixa eu ver... Buffet de cavalo. Pronto. E Outdorf tem que ser o que aqui? Imperião. Não, Imperião vai ficar muito feio. Gente, sugestões de nomes para Outdorf e para o Grom. Criativos, por favor, porque eu estou pensando em alguma coisa ainda. Baixo d'or, tio. Puta, esse cara nem esforça mais, né, velho? Ah, o risor é o que você pode colocar um level 2 aqui. Pessoal que ninguém. Pessoal que ninguém. Pessoal que ninguém. Hum, no próximo level eu vou precisar de 4700. Talvez eu ganhei demolido essas duas coisas aqui, mas vamos ver. E eu vou ter que atacar essa facção aqui, e o Nakai não vai precisar fazer nada depois. E aí depois é só pegar... acho que eu provavelmente vou destruir o Marimburgo antes, pra precaução. Se bem que os Orcs acho que vão fazer isso sozinho. E aí, assim que a gente pegar essa região aqui, os Elfes vão começar a mandar incursão, com certeza esse manda a gente, olha. Torivires está muito forte, eu estou com medo, deixa eu mandar um boa noite no zap por conta disso. Mais uma declaração de guerra, mas os Elfes da Floresta sempre declaram guerra e ficam olhando então. Que parte que eu parei? Vixe, nem lembro, mano. Faz realmente meses que eu não assisto a parte 4. Eu sempre assistia os anime que eu estava atrasado quando eu estava esperando começar a aula na faculdade, porque eu chegava 4 horas antes. Bichos viajantes. Chegou uma pancada de tribo nas nossas fronteiras, pedindo abrigo e querendo ajudar nas brigas. Normalmente a gente está nem aí, mas dessa vez não está me cheirando bem. Ahn... Some daqui. Agora a gente pode colocar... Vamos terminar de buffar os goblins, vai. Linguagem da rapaziada. Quando o Grom entra na batalha, ele liderando os urgarotos mais ferozes e afiados, ele prova que sabe falar a língua da rapaziada. Agora tem um bônus de liderança, imune de psicologia e defesa corpo a corpo para quem está em volta quando a gente soltar a magia dele. O Espírito da Céu aqui... Já fica do lado mesmo que eu vou destruir a facção, velho. A parte boa é que eu desbloqueei a igreja por bater em lagarto. Há uma lei da sorte. Dizem que aqueles que portam uma lei da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Estreca a dor confiante. Vamos tomar ela debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos dos seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Espírito da Céu e os defensores. Fora de base. Na caixa que vai ficar vivo. Olha lá, as ideias do cara. Pode colocar esse aqui. Diminuir a chance de erro. O que o mundo vai ficar vivo? O que o mundo vai ficar vivo? Você ganha! Quem está atingindo? Quem está atingindo? Mas acho que vou trazer esse cara para cá, Ele só vai ficar perdendo tempo com os Seerans se eles nem estão atacando. Altdorf, sei que não cai. Se bem que eu poderia gastar a linha em Altdorf, já que eu vou estar mais longe dali. A gente melhoria o Altdorf e a cora restaão fica melhor. A gente não precisa se preocupar em deixar mais arsula lá. É melhor do que qualquer um! Descobre, guerreiro! Aí Langirna é o nome orc, né? A gente muda aqui pra Porto dos Peixão. Essas castelas aqui também tem que mudar, Gizorel, que não é nome de orcs isso aqui, tá feio. Nossa, velho, existe algum vento no mundo hoje ou a impressão minha é que não venta nada, velho? Caralho, tem uma polona lagartixa aqui, velho. Caralho, eu estou sentado por calangos, gente, socorro, velho. Susto, maluco! Cara, como é que eu vou tirar você daqui, minha filha? Fudeu. Tem a tela, como é que você entra aqui, cara? Gente, calma aí que eu tenho que lidar com crises de lagartixa agora aqui, velho. Se não eu vou dormir, ela vai entrar na minha boca, né, velho? Deixa eu só terminar de passar o turno, velho. Foi tacado por um calango ao vivo aqui, velho. Sumiu essa porra. Caralho, WTF, mano? Sumiu mesmo, velho. Caralho, velho. Mano, como que esse bicho entrou aqui, cara? Tem tela, filha da puta. Calma aí, acabou a briga. Se os rapazes parar de matar uns aos outros, vai sobrar tempo para matar os inimigos. Ela desapareceu. Tentei acertá-la pela cortina, mas ela sumiu. Então acho que realmente é um calão camaleão. Espero que ele não pule na minha cara, porque seria realmente embaraçoso. E também espero que ele não esteja na minha cama quando estiver indo dormir, porque seria pior ainda. Mas tudo bem. Desculpa a demora aí. Eu estava realmente procurando aqui em todos os cantos ver se eu achava, mas... Só sumiu. Foda. Foda. Eu vou fazer um grande doce! Esses orcs são os seus! Quero que é que é que é que é que é um inimigo! Pera aí que eu já starto a batalha, velho. Eu vou deixar abrindo enquanto eu passo o turno. Vou pegar a tua receita com a bruxa, né, velho? Porque eu não sei que receita é esse que ela tá pedindo, sei lá. Mount Forte, a gente poderia colocar uma guarnição, mas até que tá de boa por enquanto. Grumburgo, vamos colocar uma guarnição aí. Pra segurar esses humanos. Pior que, assim, nada contra a lagartixa, eu sei que elas são úteis e tal, mas quando eu vejo que tem uma no quarto, principalmente quando eu vou dormir, quando tem uma no ambiente que eu tô aí e não vou dormir, foda-se. Mas quando eu vou dormir me dá uma agonia, velho. Porque eu sempre acho que ela vai pular na minha cara e sei lá, velho. Sabe quando você acha que tem uns bichos rastejando em você? Aí tu fica assim. É foda. Que você fique muito longe da minha cama, viu, sua desgraçada? Senão a gente vai ter uma treta aí. Acho que vai ser a última batalha dos 3 Rears que eu vou fazer hoje, velho, que estamos com pouquíssimo pessoal. Provavelmente vai ser a última. É qualquer bicho, tá ligado? Se não for o Pernilongo, porque eu sei que o Pernilongo não tem problema, porque o Pernilongo é pequeno. Se o Lagartixa for pequeno também foda-se, mas é que a Lagartixa era muito que nem se tivesse. Eu ia ficar bolado, né? Eu fico olhando no ambiente toda hora, procura de coisas. Deixa até fechar esse espacinho aqui da tela que sei lá, né? Eu não sei como que essa maldita conseguiu entrar aqui, velho. Sério. Tá impressionado. E destruir a facção dos Duidas, né? Eu não quero que você tenha treta! Eu não quero que você tenha treta! Mas provavelmente deve ter, tudo tem Copyright. Vamos colocar essa aqui. Montforge. Montforge. Pega esse daqui. Vamos pedir uma nova receita para ela. Quero uma comida com o Pernilongo. Com osso grandão, pra mim limpar os dentes depois. Osso de peixe não serve, muito mole. Então a carne mole que ela queria promete era peixe. Eu fiz uma de peixe e não foi. Pizza também não. Ok. E não dá tempo de meter o louco no... Quer dizer, não dá tempo de baixar. Eu tenho que esperar processar as qualidades altas. E aí nesse tempo já detecta se tem música. Aparentemente o Leonese foi atacar os caras lá e perderam. O Leonese já era. Bandeira oivante. Aqui essa bandeira relembra de horrores incontáveis. Inimigos que a escutam, na verdade, imploram para ser libertos de suas almas atormentadas. Beleza, esse aqui... Não, pode tirar. Deixa só de ordem pública e imaculada por causa de Mocilon. Tem que fazer a missão de busca do Grom, inclusive. Põe-se até aqui agora. A gente está perto dos elfos. Voltando. Como todo chefe de guerra que se preze, Grom entende bem a arte de levantar depois de cair. Liderança do inimigo, menos 7 por unidades de elfos. Tempo de recuperação de ferimentos, menos 2. A bruxa aqui pode colocar... Ataque corpo a corpo. Guarnição em Artois ali, né? Warboss, hein? Warboss, hein? Vamos ver agora nesse Master Test se a gente consegue, né, velho? Vamos lá, ó. Comida com osso grandão para limpar os dentes. Comida com osso grandão para limpar os dentes. O que a gente tem aqui de osso grandão, velho? Picadinha de costela. A gente tem esse aqui, mas eu não tenho esse terceiro ingrediente que a gente vai colocar. Tem a receita, mas não tem a parada. Será que peixe esquilo frito? Pata de lagarto. Peixe, não. Sarsicha, não. A pizza magna, não. A pizza ela não quer. E os dois aqui geram pizza. Esse aqui gera outro negócio lá. Se colocar aqui, trocar esse aqui. Hambúrguer de peixe e cogumelo. Ela não quer peixe. E se eu substituir esse daqui? Cogumelo com queijo. Não, não vai adiantar. Eu não tenho esse ingrediente de fazer negócio com osso ainda. A música do Jojo da problema de copyright? Eu não sei, velho. Não tem a... Mesmo que existisse uma lista. Ela fala, ó, essas músicas aqui tem copyright. Cara, tem milhões de músicas no mundo, velho. Você nunca vai saber todos que dão copyright e todos que não dão, velho. A questão é música da copyright, então evita, tá ligado? Música de um jogo, assim, tipo... Quando a empresa fala, ó, a minha música não tem copyright. Pode usar. Tipo Warhammer. Eu não tomo um copyright de Warhammer. E a própria empresa falou, qualquer copyright que você tomar, a vez que a gente tira. Mas você acha que toda empresa faz isso? Já se foi a época de ouro de streamar já, bicho. Agora é só evitar de tomar copyright, essas coisas. Infelizmente na época de ouro não tinha nem internet pra streamar, então... Mata um homem fero e pega o chifre. Mas o chifre não é osso, velho. Acho que é aquela facção do demônio que pegou ali as cidades de Albion. Essa facção de Cotique é muito tentadora de ser a primeira a gente passar o carrinho nela, velho. Porque ela já tá... Ela só tem uma cidade e do lado é de Torre Viresi. Então... Se a gente chegar lá a gente já bota pra ferrar eles, velho. Ainda mais que eles estão com um monte de exército aqui em nosso território, né? O Duque Vermelho vai ser menos chato de cuidar. E não dá pra resistir. Eles vieram com dois caras em marcha pra cima de mim, velho. O Duque Vermelho vai ser menos chato de cuidar. A gente pode vir até aqui. Seria bom bater na alberique antes da gente ir pra lá, velho. De real ao real. Mas se eles ficarem mandando uma incursão aqui não é problema não. Eles são aliados da Crassia. A Crassia tá aqui em cima. Quem que vocês estão em guerra? A tribo dos Rotbloods. O Exército deles aqui tá bem de boa. O Exército deles aqui tá bem de boa. Não vão tacar, foda-se. Deixa eles mandarem as incursões deles aí. É um pedido pisando na minha terra não dá não, velho. Outro dia, outro tribo. Fala! Vou ter que lutar, próximo. Fala! Fala! Crony! Mas eles vão fazer! Semente do Renascimento. Comendo uma semente dessa pequena bolsa de couro de troll, considerar o usuário habilidades regenerativas. Ataque esse daqui agora. Só resolver automático agora e minha Carroja vai morrer ali. Então... ou não né? Não, ela vai morrer. Olha a vida dela. Vamos lutar rapidinho contra aquela Sierra, que acho que é a líder da facção. Eu já tenho colocado para a máquina controlar os reforços ali. Mas tudo bem, não precisa. Eu espero acabar rapidinho isso aqui. Fica ela! 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 Pode correr em cima de qualquer que é o deles ali. Fica ela! Quem dissoou chave. Ficar bem rápido! E eu e mim é melhor do que eles! Cambe! Sai da frente! O que? Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. Nós estamos perdidos! Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. Não tem como escravizar os orcs com o Gron, tipo o Reverse Card. Escravizar os orcs? Você pode recrutar os orcs normal. Por que você quer escravizar eles? É! Os orcs fazem isso! Slake! Coal! Isso vai acontecer! Trumbe-se! Os braços estão em cima! Quem nós estamos perdidos? Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. Pronto. Acabou em minutos. É, acho que deu um minuto. Tivemos que lutar para não perder a humanidade inteira. De carruagem. Até... Tivemos que o púrpura. Apenas o púrpura Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. O púrpura. Apenas o púrpura. Apenas o púrpura. Tivemos que lutar para não perder. Obrigado.